Preste muita atenção, você que muitas vezes se vê atribulado, atordoado, atormentado por coisas que as pessoas fazem com você, contra você, injustiças, preocupações. Você que normalmente está com o seu interior atribulado. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. A palavra de Deus lá, na carta de Tiago, capítulo 3, fala de dois tipos de sabedoria. Dois tipos de sabedoria. Uma que vem do alto e outra que vem de baixo, que vem da terra. Preste atenção no que ele diz. Ele diz assim, se tendes amarga inveja. Imagine, inveja já é ruim. Imagine amarga inveja. Se tendes amarga inveja, que quer dizer, você olha a vida de outra pessoa e você fica com raiva do sucesso dela, você fica com raiva do bem-estar, de algo que ela tem, de algo que ela conquistou. E não só raiva, mas você tem amargura por isso. Muitas pessoas estão vivendo com amarga inveja, amargura pelo sucesso alheio, mal-estar pelo que o outro tem e ela não tem. Ele diz, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso, o que é sentimento contencioso? A pessoa briguenta. A pessoa que quer brigar, ela quer tirar satisfação, ela quer sempre ter razão, ela quer sempre se justificar, sempre brigar, sempre, sabe? Eu vou brigando. A pessoa briguenta. Às vezes ela não expressa isso do lado de fora, porque ela sabe que, socialmente falando, isso é muito ruim. Mas dentro dela, ela tem um sentimento contencioso, que é o que diz aqui, sentimento contencioso em vosso coração. Quer dizer, dentro do coração, a pessoa está brigando. Do lado de fora, ela fala tudo bem. Não, está certo. O patrão fala para ela assim, faz isso, tal. Sim, senhor, patrão. Ela vira as costas, o patrão vira as costas e ela fica, é, que raiva, ele isso, ele aquilo, esse homem, eu odeio esse homem. Sentimento contencioso. A pessoa não fala para os outros, mas dentro, ela está derramando contendas. Aí chega para a amiga, fala, ah, não aguento esse homem. Mais uma vez ele falou isso. Mais uma vez. Ela está derramando isso de outra forma. Então, amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração. Não vos glorieis. Quer dizer, não tenham orgulho disso. Nem mentais contra a verdade. Não negue. Não negue o que está acontecendo com você. Seja realista, seja transparente. Reconheça. Se você está cativo de inveja, cativo de sentimento contencioso, então reconheça que isso está acontecendo. Não minta, não negue. É o primeiro passo para você encontrar ajuda, é reconhecer que precisa. Aí ele conclui. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Há uma sabedoria que é terrena, vem de baixo, vem da terra, animal, ou seja, irracional do instinto. A pessoa faz o que ela sente, ela não pensa. Quando diz animal é porque a diferença entre o ser humano e o animal é que o ser humano pensa. Ele raciocina. Ele tem a capacidade intelectual de escolher, de raciocinar, de arrazoar. E muitas pessoas se entregam o que elas sentem apenas, sem pensar. Então, essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Ou seja, você já viu pessoas que são extremamente sábias, extremamente inteligentes para o mal? Para o bem, elas são burras. Elas não conseguem pensar nada, desenvolver nenhum pensamento para o bem. Mas para o mal, elas sabem. Elas sabem usar o computador, o celular, a tecnologia para entrar na dark web, para entrar em lugares que ninguém conhece. Ela consegue hackear o celular. Ela consegue fazer um monte de coisa errada, ilegal, que traz tudo de ruim para a vida dela. Mas ela não sabe usar o celular para pedir perdão para a esposa. Não sabe usar o celular para ler a Bíblia todos os dias. Não sabe usar o celular para fazer algo produtivo para a sua vida. Mas ela sabe para o mal. Então, a sabedoria diabólica, o diabo dá para a pessoa inteligência para o mal. Você vê que no nosso país e no mundo, de forma geral, se bem que o Brasil é um dos campeões, você vê que cada dia nasce um novo golpe. Cada dia nasce um esquema diferente. As pessoas ficam pensando o que elas vão fazer para tirar proveito do outro. Quer dizer, o que está por trás dos golpes? A mente diabólica. A sabedoria terrena, animal, diabólica. A coisa que vem de baixo. Vem do próprio satanás. E as pessoas vão aumentando, vão aumentando. A polícia não consegue alcançar, não consegue manter o ritmo, a velocidade do crime. Agora, no Brasil, a febre são as drogas sintéticas, a maconha sintética, que os especialistas não conseguem nem descobrir a fórmula. Ou seja, alguém, uma mente do mal, um químico, um cientista, usou a sabedoria diabólica para criar uma droga que está matando as pessoas, destruindo as pessoas. Essa é a sabedoria diabólica que a Bíblia diz. Então, ali nós entendemos, nesta palavra, neste texto, que muitas pessoas estão cativas... dos seus sentimentos de tribulação, de inveja, de perturbação. Por quê? Porque elas buscam, nesta terra, na sabedoria terrena, algum tipo de resposta ou solução para os seus problemas. Elas não sintonizam na sabedoria que vem do alto. Porque o texto diz, olha, versículo 17, Mas a sabedoria que do alto vem, a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura, quer dizer, vem de Deus, não vem com malícia, não vem com nada ruim, depois pacífica, moderada, que quer dizer equilibrada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria de Deus, ela nos dá a capacidade, assim como ela vem do alto, ela também nos dá a capacidade de subir. Nós podemos subir, e é isso que muita gente não consegue fazer. Muita gente não consegue sair do plano terreno. Presta atenção, você que está aí envolvido, no meio de um monte de problemas, você está todo atolado no meio dos seus problemas, desesperado, pensando em fazer uma loucura, sabe por que você está se sentindo assim? Porque você está no plano aqui de baixo, você está no plano terreno, no plano animal, mas quando você sobe, se você buscar essa sabedoria que vem do alto, e subir junto com ela, e olhar as coisas de cima, sabe? Quando a gente olha as coisas de cima, você que já subiu um prédio muito alto, você que já subiu uma montanha, você que já viajou de avião, você sabe que quando você olha lá de cima, as coisas que aqui embaixo parecem grandes, são meros pontinhos no seu campo de visão. Meros pontinhos, ou seja, aquilo que é grande se torna muito pequeno quando você está em cima, quando você está no alto. e é assim que a sabedoria do alto nos ajuda. Ajuda a quê? A termos uma visão mais ampla das coisas. Você olhar para as pessoas e você não ficar preocupado com o que elas estão fazendo, se elas estão te prejudicando, você olha de cima, você olha como Deus, você tem o olhar de Deus, da sua vida e da vida das outras pessoas. Então, problemas que hoje você está fazendo uma grande celeuma a respeito, ah, isso, ah, aquilo. Quando você sobe, quando você vai lá para o plano de Deus, você olha, ah, isso é bobagem. Isso é bobagem. As coisas que hoje fazem você atribulado se tornam bobagens quando você sobe, quando você vai lá para o alto. E a melhor coisa é você viver aqui no alto, você viver no plano de Deus, de você viver debaixo da sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Quando você está aqui em cima, então você não desce para ficar olhando a vida dos outros. Você não tem inveja porque você não ficou olhando a vida dos outros. Você não está olhando a vida dos outros. No alto, você está olhando para Deus. E aqui embaixo tudo é muito pequeno. Você não perde tempo. De vez em quando, você está viajando de avião, de vez em quando você olha para a janela, olha lá para baixo, mas como você não consegue ver muita coisa mesmo, você para de olhar logo. Você logo para de olhar. Porque do alto, as coisas lá embaixo não fazem muita diferença. Então, quando você está aqui no alto, o que acontece aqui embaixo não te perturba, não te incomoda, não tira a sua paz, não tira o seu sono. Você deixa estar, porque você está mais perto de Deus. Você depende dele para a justiça, você depende dele para guiar, para te suprir. Você recebe tudo dele. Você não recebe de baixo, você recebe de cima. Então, suba, meu amigo, minha amiga. Preste atenção. Se você está perturbado, acomodado, atribulado, suba. Suba. Busque a sabedoria do alto. Rejeite essa sabedoria diabólica. Os conselhos deste mundo, que as pessoas vêm encher o seu ouvido, falam, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ah, com certeza é aquilo ou outro. Saia, saia do meio dessas pessoas, dessa gente que vive com a sabedoria terrena. Suba. Suba. Suba e passe a fazer companhia àqueles que estão aqui em cima. Faça companhia com Abraão, com Moisés, com Davi, com Jesus, com o Espírito Santo. Faça companhia com aqueles que estão aqui em cima. Aqueles que querem ficar lá embaixo, deixe eles lá embaixo. Mas você sobe. Faça isso. Experimente fazer isso. Só um pouquinho. dá uma subidinha aí. E você vai ver o que vai acontecer com o seu campo de visão e com a sua vida na prática todos os dias. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.